Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. E olha só, o vídeo de hoje aqui é importante e muito bom. Olha só, até porque eu quero divulgar, eu quero mostrar para vocês uma situação que esses dias aconteceu comigo. Estava ali no computador mexendo, acabei excluindo uma pasta e logo no outro dia seguinte eu me lembrei que eu precisava de um arquivo que estava dentro daquela pasta, fui olhar e sabe aquele momento que a gente esquece? Exclui tudo, limpei a lixeira, nem me toquei e aí pensei, e agora onde é que foi? Como vou fazer para recuperar agora esse arquivo? Porque eu ia fazer tudo de novo, não tinha como. Então, busquei informações na internet, porque hoje na internet você encontra tudo. Então, fui lá, procurei, busquei e achei aí um programinha bem bacana que você consegue recuperar. Vídeos, arquivos, fotos, tudo. E aí pensei, bom, vou repartir, vou dividir essa informação, repassar para as pessoas aí também, porque com certeza, tenho certeza que em algum dos momentos você deve ter excluído alguma coisa e aí ficou se perguntando, agora, como é que eu vou achar de novo? Como eu vou recuperar? Estava lá na lixeira e eu excluí. Então, vou mostrar para você sobre esse programa, no caso, quero mostrar o nome dele, porque você depende se um dia precisar, facilmente você vai encontrar aí também. É porque eu vou deixar ele hospedado, vou hospedar e vou deixar ele no link ali na descrição para você baixar facilmente, para te utilizar, se você precisar, tá? Então, antes de mostrar aí lá na tela, mostrar qual que é o programa, o nome dele e tudo mais, vou te convidar a se inscrever no canal, clica aqui embaixo se você tem interesse em aprender muitas coisas legais aí, como marketing, digital, redes sociais, tecnologia, muitas coisas bacanas, tá? Então, se faz sentido para você um desses assuntos, já clica aí e se inscreve. Ah, e não esquece de ativar as notificações, tá? Vamos lá para a tela, então, que eu vou mostrar para você qual que é o programinha. Muito bem, então, pessoal, já estou aqui na tela para mostrar para vocês como funciona. Estou aqui com algumas imagens e eu vou até fazer aqui, colocar um nome para essa imagem aqui, filtros. Esse é um vídeo que eu fiz por Instagram, tá? Se vocês quiserem ver esse vídeo aí, filtros01, vou colocar aqui. Vou colocar esse aqui também, filtros02. E, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou excluir os dois, né? Vou excluir os dois aqui, vou dar um delete, excluir eles, tá? Vamos aqui na lixeira, você pode ver aqui na lixeira que está aqui os dois. Vou já excluir os dois. Vamos esvaziar a lixeira, então, né? E pronto, suponhamos que eu depois precise, né? Vamos dizer que é um arquivo que você acabou excluindo e no outro dia você ia precisar dele. E pronto, já acabou excluindo a lixeira, não está mais aqui. A gente vai abrir isso aqui, ó, o My Phone N Record. Você vai abrir esse programa aqui, tá? Lembrando que você pode ficar tranquilo, esse é o nome do programa, você pode procurar aí também. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo também ele, facilzinho, para que vocês consigam baixar aí, tá? Então, vamos abrir ele aqui, ó. Bom, para abrir ele aqui, ele é um programa que é pago, tá? Vocês podem comprar ele também aqui, mas as funcionalidades que a gente vai utilizar é muito fácil, dá para funcionar ele no gratuito e tranquilo. Então, aqui, ó, locais comuns, você pode deixar assim, se o seu arquivo estava no desktop e você acabou excluindo, estavam arquivos que estavam na lixeira ou arquivos que estavam nos seus documentos, tá? No meu caso, o arquivo meu estava na lixeira, então, eu vou colocar aqui pela lixeira. Aqui tudo mais, pessoal, eu vou deixar aí para vocês depois, quando baixarem, está dando uma mexida legal aí, para conhecer mais sobre o programa, que ele é bem bacana, tá? Então, aqui, cliquem na lixeira aqui para recuperar, vamos dar o iniciar. Ele vai começar a fazer uma varedura aqui, ó. Muito bem, pessoal. Bom, assim, ó, ele está terminando a varedura aqui, ó, dependendo de tudo que tu tem, dependendo da máquina, dependendo de tudo, é um pouco demorado, tá, para fazer, mas vale a pena se você quer recuperar as coisas que você deseja, né? Então, aqui, análise completa, tá? Beleza. E aqui, então, pessoal, olha só, aqui você tem a vista do ficheiro, né, se você pode encontrar aqui todas as imagens que você quer, os vídeos que foram excluídos, né, os documentos, arquivos e outros. Eu já vou dar uma olhada aqui, ó, por cima, você pode dar uma olhada por cima aqui para ver as imagens, se você já acha. Olha aqui, ó, já achei, pessoal, olha só, já achei aqui, ó, filtro 2, lembra? Filtro 1 e filtro 2, né, então, para restaurar, vou clicar aqui nos dois e vou clicar aqui em recuperação, tá? Então, eu vou clicar aqui em recuperação. Então, assim, se você quisesse, você poderia clicar aqui em imagem também, né, ó, se você clicasse aqui em imagem, ia aparecer todas as imagens, só imagens daí, né, aqui só vídeos. Então, olha aqui, eu já iria encontrar aqui também, estaria aqui dentro. Então, eu iria clicar aqui em recuperação, tá? Aqui no grátis, pessoal, você pode recuperar até três arquivos, tá? Então, se você perder um arquivo, já vai te ajudar um monte, né? Então, aqui eu vou continuar aqui no... Eu estou com dois arquivos que eu estou testando ali, né? Ah, pessoal, para mim não vai deixar, porque eu acabei já de fazer os testes, já tinha feito antes, acabei de recuperar. Eu tinha feito uma... Antes eu já tinha recuperado, então minha versão teste aqui, ela terminou, tá? Podem ver aqui, ó, você ainda não pode recuperar zero arquivos gratuitos, tá? Mas para você que vai testar, vai tentar agora, vai aparecer aqui, ó, Continuar versão teste. Você vai clicar aqui, ó, em Continuar versão teste, né, que você pode recuperar aqui, ó, como diz aqui, teste grátis, recuperação de dados, três arquivos. E beleza, pessoal, ele vai já voltar a aparecer lá na lixeira, vai voltar lá e vai restaurar lá para onde ele estava e onde você excluiu o teu arquivo, tá? Isso é uma forma que já serve para te ajudar bem legal, de uma forma bem bacana para você recuperar seu arquivo, né? A sua imagem. No caso, se você quisesse vídeos, você ia clicar aqui, ó. Se eu quisesse também aqui documentos, né? Se você quisesse aqui arquivos, se eu quisesse aqui os outros, né? Então, tudo aparece bem legal aqui. E vista de árvore, também é... Aqui, pessoal, tudo que vocês têm excluído também, na mesma forma aqui, só que vem aqui, ó, pelas unidades, D, E e F, tá? Então, mas aqui, ó, para ser prático mesmo, vem por aqui, ó. Bem legal. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, pode deixar na descrição do vídeo aí para mim também, que eu vou estar respondendo vocês. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham gostado e entendido como que é o funcionamento dele aí. Eu fiz bem rapidinho, só para você entender, até porque o importante é você baixar, ter ele no teu computador e depois você vai mexendo, fuçando nele aí e você vai aprendendo como utilizar melhor ainda ele, tá? Dá para o vídeo não ficar muito grande porque tem muitas funções bacanas também no programa, tá? Falar em programa, pessoal, ali embaixo na descrição do vídeo tem vários programas bacanas. Se você é uma pessoa que está vendo o vídeo e que divulga ou vende algum produto na internet, tem programas bem bacanas ali que vão te ajudar também, tá? Então desce um pouco abaixo, vai ali na descrição do vídeo, confere tudo que tem aí, tá? Participe também, tem uma lista VIP, clica ali embaixo, participe da minha lista VIP se você quiser receber novidades também. E se você quiser também, mais um convite aí, seja membro do canal, tá? Ali embaixo tem a opção de ser membro do canal, você vai ter desconto e muitas coisas legais e novidades aqui do canal, tá? Então, pessoal, eu aguardo você no próximo vídeo e até mais!